Bem pessoal, aí estamos hoje com essa linda moeda, o RACA, é um centavo de balboa do Panamá, a moeda do Panamá. Antes de continuar a todos os detalhes da moeda que já estão prontinhos aqui para passar para vocês, eu quero pedir para você que é novo no canal se inscrever no canal e todos que assistem o vídeo dá um like aí por favor para dar uma força para o canal né, sendo colocado nas primeiras posições quando alguém procurar por essa moeda ele vai estar lá em cima já nas primeiras linhas para ser acessado e ser encontrado mais fácil, tá bom? Então é isso, vamos lá apresentar aqui umas fotos que vão estar no nosso blog lá, observador numismática blogspot.com, aí nós vamos ter essas as moedas lá né, moeda não né, a foto em alta resolução para que você possa acessar né, fazer bom uso se quiser, tá bom? então aí está a nossa linda moeda eu tenho um vídeo não sei se vai dar para mim apresentar para mostrar a moeda do Panamá essa aqui e aqui está o vídeo para vocês assistirem uma parte aqui para ver a moeda de pé, porque eu estou gravando na tela, então tem que ter um vídeo né eu vou deixar o vídeo e até como eu quero falar, vamos ver! ela até parece ser de ouro, mas não é! é copre! olha só! dá para se espelhar, está vendo? estão vendo ali ó muito linda, muito linda! na foto ela parece um uns arranhãozinhos, uma forma que o metal é feito meio cruzado assim mas aqui não dá para ver não só na foto porque ela tá muito aumentada né então é isso aí né vamos deixar tudo isso aqui e continuar aqui então nós vamos mostrar então os detalhes dessa moeda né aí ó moeda de um centésimo de huracá o raca país panamá cunhada em 2017 última data cunhada em 2018 ela saiu só dois anos distribuição padrão né circulação padrão composição zinco chapeado de cobre é um chapeado de cobre que tem por cima desse brilho para ela né borda de plana lisa orientação é eixo horizontal forma circular como vocês puderam ver borda em relevo sem decoração ambos os lados peso duas gramas e meia diâmetro 19,5 milímetros e o valor de fácil um centavo de panamá é um centavo o valor dela bem ela vale igual dólar então se é um centavo de de balboa ela é onde sente dólar né de dólar é vale a mesma coisa claro que um centavo de dólar aqui ele pode valer até uma boa um bom dinheiro né então ele vale um pouco mais você compra aqui por dois três reais cinco reais depende e é esse esse centavinho aí também vai nessa 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 mesma linha porque ele é difícil de ser achado aqui muito difícil você encontrar essas moedas panaminhas aqui no brasil eu não sei porquê mas eu não se encontra ela eu sei que eu pertenço a vários grupos de de moedas né eu não vejo essas moedas em circulação eu tenho uma porção aqui vou estar fazendo mais vídeos sobre elas né o meu amigo júnior balbuena já chegou eu não sei se ele trouxe mais algumas eu sei que ele trouxe uma para o meu amigo lá do nordeste né o cícero ele trouxe uma para ele e ele pediu para mim falar com ele se ele conseguir conseguiu então eu nem sei a moeda que ainda mas eu sei que é um balboa né então vou estar enviando para ele tá bom aí está então o vídeo quem gostou dá um like e compartilha e compartilha e vamos nessa então um abraço a todos E aí